MÚSICA Quarto Rádio da Perema, Vila de Querdoso, Maivão Pará. Nos dias 13 e 14 de abril de 2019, aconteceu na Vila de Querdoso, na cidade de Baião, a 4ª edição do Rádio da Perema. MÚSICA É isso que é bonito, é prazeroso, né meu irmão? Vamos lá, careca aqui, toda a comissão do Rádio, no apoio. MÚSICA Foram dois dias de muita diversão e adrenalina pra galera. No sábado, aconteceu a tradicional festa dos trilheiros, com a carreta que contagia a galera no baixo tocantins. Carretão Fox Digital. E pra comandar a festa, os DJs Ari, o Willem Fox e Mafa, completaram a diversão da galera. MÚSICA 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 E no domingo, o dia mais aguardado pelos ciclistas, o dia da trilha. Com uma mega concentração em frente a casa de show Scalabar, com equipe chegando de várias localidades vizinhas, vindo de barcos, motos e até mesmo em suas próprias bikes. E no domingo. Quando deu uma hora em ponto, já estava tudo preparado para a grande largada. A trilha contou com um percurso de aproximadamente 25 quilômetros, com muita lama, adrenalina e diversão, do jeito que os ciclistas gostam. E no domingo. E no domingo. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.